Abertura Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor São tantos títulos, outora conquistados Com bravura, muita raça e fervor Leva consigo o coração de uma cidade Meu furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só Manquecidão e vastidão do nosso estado Chapecoense, tu és sempre chapecó A força imensa de sua fiel torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Morroioso, verde, que se expande Entre os estados, tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor São tantos títulos, outora conquistados Com bravura, muita raça e fervor Leva consigo o coração de uma cidade Meu furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só Manquecidão e vastidão do nosso estado Chapecóense, tu és sempre chapecó A força imensa de sua fiel torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Ação Brássica Uma Bom 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 B Obrigado.